Fala pessoal, tudo bem? Estamos agora aqui na Paraíba, no município de Cabedelo. Nós viemos ver o pôr do sol do jacaré. É mais um ponto turístico aqui da Paraíba. Como dizem os paraibanos, se não for ver o pôr do sol do jacaré, você não vem a Paraíba. Daqui a pouco vai começar o rapaz com o sax, com o barquinho lá tocando no lago. Lembrando que aqui é um braço do mar, junto com a vegetação, com o mangue. E a gente vai curtir esse pôr do sol maravilhoso aqui em Cabedelo. Para ver esse visual maravilhoso, maravilhoso. E aqui gente, tem uma vasta opções aqui de restaurante, sem artesanato. Tem bastante coisa, musiquinha ao vivo rolando já. Tem bastante coisa bem legal aí, viu gente? Vamos lá conhecer um pouco do pôr do sol de Cabedelo. Olha aí gente, já já vai começar o espetáculo do pôr do sol. Aqui em Cabedelo. E aí, ó, musiquinha ao vivo rolando. Logo aqui. E olha só quantas barraquinhas bem bacanas aí para vocês conhecerem. Olha só gente, que coisa linda. Que beleza isso aqui, ó. Pôr do sol, Cabedelo, Paraíba. Olha só pessoal, a galera começando a se concentrar. Daqui a pouco vai ter o show do saco. Olha só a quantidade. Lindo demais, muito lindo. Olha só a quantidade. E olha só a quantidade. Olha só a quantidade. Olha só a quantidade. Deixa eu ver. É só a quantidade. É tão belo quanto o alvorecimento É tão mágico quanto o visível Já são centenas de vezes que eu vivencio este momento E a cada cor do sol a emoção se renova A energia se renova Porque as pessoas são diferentes A cor do sol é diferente Mais uma vez eu me sinto preenchido A praia do Jacaré fica em João Pessoa na Paraíba Situado no município de Cabedelo Região metropolitana de João Pessoa Na altura da praia de Intermares Fica apenas 14 quilômetros Do centro de Tambaú Bairro da capital paraibana O espetáculo fica por conta Deste cenário a céu aberto O pôr do sol ao som de Jurandir do Sax Para assistir o pôr do sol é gratuito E para contemplar este espetáculo Você tem duas opções Ficar na área de proteção às margens do rio Ou acompanhar o espetáculo nos catamarãs Ou lanchas particulares Neste caso são pagos à parte A duração do espetáculo dura em torno de 40 minutos E para quem optar pelo passeio com catamarã O passeio pelas águas da Praia do Jacaré Dura cerca de 90 minutos E os valores variam de 50 a 80 reais por pessoa Agora quais são as opções para chegar em Cabedelo Saindo de João Pessoa Nós temos algumas opções Entre elas temos o trem Que custa em torno de 4 reais E você tem uma duração média de 25 minutos O táxi que varia de 50 até 75 reais Tem o ônibus de linha Que custa 4 reais e 35 centavos Saindo de João Pessoa até Cabedelo Lembrando que tanto o trem quanto o ônibus Eles te deixam no ponto final Na parada deles O táxi e o carro de aplicativo Você tem a opção De chegar direto à Praia do Opor do Sol Ou à Praia do Jacaré De uma forma mais tranquila Em uma das opções que é o veículo de aplicativo Nós pagamos em torno de 30 reais Saindo da Praia de Tambaú Para o Pô do Sol do Jacaré Em Cabedelo Lembrando que o valor é variável Porém observação Pela grande aglomeração do pessoal na saída É um pouco complicado para conseguir O veículo de aplicativo Como a demanda aumenta muito O valor pode chegar até 100 reais Levamos duas horas para conseguir O veículo de aplicativo Para poder voltar à Praia de Tambaú Gente, olha só que espetáculo É o Pô do Sol do Incabedelo O Pô do Sol do Jacaré, né? Que é bem conhecido Os catamarãs ficam na água Para o sax ao vivo Vai aqui Muito lindo, gente É o Pô do Sol do Incabedelo O Pô do Sol do Jacaré Olha que magia este lugar, gente Quem vem a Paraíba Não pode deixar de vir neste lugar, gente É surpreendente Muito lindo, gente Olha lá Agora o som natural do sax Não sei se dá para ouvir Eles estão com um pequeno problema Da transmissão do som Olha que lindo, gente Olha, gente Olha, gente Que legal É uma mega praça de alimentação Aqui no Cabedelo No Pô do Sol do Jacaré Olha lá Tem um corredor gigantesco Cheio de lojinhas Lanchonetes Chorros Sorveteria Bastante coisa, gente Realmente é um fim de tarde Bem agradável E não te falta nada aqui Tem tudo que você precisa aqui Tem lembrancinha Tem artesanato Tem gato Tem cachorro Tem tudo Tudo que você precisar Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Para fortalecer o canal Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Para ficar sempre por dentro das novidades Aquele abraço Até a próxima É trip com nozes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho